Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de Detroit Become Human aqui no nosso canal. Já deixa o seu like aí, se não está acompanhando a série, acompanha. Mano, na boa, se você não está acompanhando, você está perdendo, porque está muito louco, está muito louco. Que jogo foda, mano, que jogo foda. Então, sem muita enrolação, bora para o episódio, para o capítulo, para a fase, enfim, de hoje. Beleza, voltamos aí ao motel com a Kara. Kara, 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 sei lá, enfim. Androidezinha robô. Nossa, androidezinha robô, que bosta. Androidezinha menina. No último vídeo, a gente tinha a oportunidade de ficar aqui com a Alice ou cair fora. Mano, jamais que eu ia cair fora. Então, optei por, né, continuar com a menininha. Desculpa, eu não queria te acordar. Então, não foi um pesadelo. Não. Não, não foi um pesadelo. Fome? Deve estar faminta. Que tal tomar um banho e depois procuramos alguma coisa para comer? O que acha? Ok. Prepara o seu banho. Opa, desenho? Vamos assistir um pouquinho de desenho. Cara, eu adoro desenho. É uma astronauta, né? Assim como elas, né? É uma história de uma mãe e uma filha ou duas companheiras. Bom, vamos lá. Vamos lá. Legal, vai mudar o visual. Tá bom. Até porque agora está sendo procurada, né? Se bem que com esse negócio na testa não vai mudar muito. Ó. Retira o que eu disse. Mudou muito. Ah, que massa. Que louco. Vamos ver branco. Preto. Vamos deixar loiro. Massa. Muito massa. Ah, ela vai fazer que nem o Marcos fez no outro vídeo, galera. É uma humana. Fica mais bonita assim. Parece muito mais humana assim. O seu cu. O banho tá pronto. O banho tá pronto. Primeiro zoológico Android é inaugurado. Caramba. Já pensou? Olha lá o leãozinho com o símbolo na testa ali, ó. Na fronte, né? O Canadá continua sendo uma área sem androides. Enquanto a lei dos androides vigora desde 2028 nos Estados Unidos, o parlamento canadense adiou mais uma vez a decisão de aprovação. É, sem androides no Canadá. Quero ver essa do zoológico aqui. A Cyber Life está prestes a abrir o primeiro zoológico Android em Los Angeles, que exibirá todas as espécies exóticas extintas nos últimos 30 anos. Tartarugas de couro, ursos polares, gorilas na montanha, elefantes africanos e várias espécies de tigres estarão entre as principais atrações. Mano, que massa. Já pensou, mano? Se um dia pudesse aí fazer robôs com essa perfeição, né, que o jogo mostra. Caramba. De, né, de animais assim, extintos. A Cyber Life promete que eles serão mais reais que os de verdade. Muito louco. A vítima se chamava Todd Williams, um desempregado de Corptown. Segundo relatórios, foi baleado pela sua androide, uma AX400. Não é mesmo. A androide fugiu da cena do crime e a polícia a está procurando. Ao vivo, para o canal 16, sou o Joss Douglas. Não teve escolha. Ele teria me matado se não tivesse impedido. O que vamos fazer? Não temos onde ir. E a polícia está procurando por nós. Não dá pra ficar. Não dá pra ficar. Estamos sem dinheiro. Tem outros familiares? Alguém que nos ajude. Não. Tinha só o meu pai. Ou seja, não tinha nada, né? A de que a mãe de ontem me deu um endereço. Ele disse que podia nos ajudar lá. Vale a pena tentar. Sei que sou uma máquina, mas sinto que temos uma conexão forte. Quero que saiba que aconteça o que acontecer. Nada vai conseguir nos separar. Termina de se arrumar. Vou procurar alguma coisa pra você comer e podemos ir. Pegue o café da manhã pra Alice. Ai, caramba. O Connor e o Hank, mano. Vixe. Agora começa a ficar interessante. Sim. Gente, Anderson. Polícia de Detroit. Procuramos por uma androide que roubou a loja no fim da rua ontem à noite. Viu alguma coisa? Uma androide? Não. Não aceito androides aqui. Você já viu alguém parecido com ela? Porra. Sabia que tinha um problema com ela. Ela veio ontem à noite. Estava vestida normal. Sabe? Não tinha como eu saber o que era. Ainda tá aqui? É provável. Quarto 28. Cara, agora a gente mudou pro Conor Que massa Vamos lá Mano, eu tava pesquisando, cara Eu sabia que a voz do Conor era conhecida, mano É o mesmo dublador, eu não lembro o nome dele Mas é o mesmo dublador que faz o Gohan O Gohan adulto no Dragon Ball Por isso que eu falei Caramba, mano, a voz desse androide É amigável, né E conhecida Tá explicado Gohan Caramba Corre, velho Vá para a estação de trem Vixe Passe sorrateiramente pela polícia Ah, tem nível de perigo Beleza Ó, outros policiais ali Nível de perigo aumentando Vem pra cá Vem aqui, menina Dá a mão aqui Vixe Na minha cara, mano Vai, vai, vai Escondem Nossa Cara, trilha sonora A trilha sonora também ajuda muito na tensão, né Muito bom Muito bom Pro outro lado Nossa Patrulha 3 Patrulha 3 O povo é o estado De informação Operando Da Patrulha 3 Patrulha 3 Calma продá Então 28 21 21 22 Muito tenso. Conseguimos. Aí. Beleza. Mano, essa menina tem uma cara de dó, velho. Tadinha. Muito bom. Beleza. E é isso aí, galera. Terminamos mais um capítulo, tá? Então, se vocês gostaram, já... Olha quantas possibilidades tinha. Vocês viram ali no começo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like aí. E já, já tem novo capítulo. Beleza? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!